Olá pessoal eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para toda obra e que Deus abençoe a vida de cada um hoje eu vou fazer aqui em casa o frango com batata e cenoura refogado muito bom a gente gosta muito eu vou compartilhar com vocês essa receita é o tipo de receita ó que todo mundo come que é de raspar panela tá vale a pena fazer essa receita além de render muito ela econômica tá faz aí que eu tenho certeza que você vai gostar gostou da dica ó não vai esquecer de deixar o seu like é novo aí ainda não é o meu inscrito eu conto com seu apoio também se inscreva no canal não custa nada aproveita e ativa embaixo Sininho com todas as notificações assim você não perde nenhum vídeo e gostando desse vídeo acompanha aí passe adiante compartilha aí com amigos vizinho compartilha esse vídeo eu agradeço tá gente colabora isso muito com o meu trabalho sou grata a todos mesmo tá gente agora sem mais enrolação bora lá para nossa receita vamos precisar meio quilo de peito de frango bem picadinho uma cebola do tamanho médio um dente de alho grande um tomate eu vou usar duas colheres das de chá de sal eu deixo a seu gosto duas colheres de colorau se preferir pode substituir por uma colher de sopa de extrato de tomate uma cenoura duas batatas de tamanhos médios aquela que cabe na sua mão temperinho verde que eu deixo a seu gosto vamos ao preparo coloque a cebola para refogar com duas colheres das de sopa de óleo de soja assim que ela refogar começar a dar uma corzinha você vai vir e colocar o seu alho agora já coloquei o alho vou misturar também mistura aqui uns 30 segundos e em seguida a gente vai colocar o nosso frango assim que você colocou o frango você vai colocar metade daquela porção de sal misture bem até que ele fique bem soltinho assim que você ver que o frango ficou nesse tom aqui branco e bem soltinho você vai espalhar bem a carne aqui e vai colocar o tomate picadinho em cima espalha em cima sem misturar isso vai fazer com que o tomate se desmanche bem agora a gente vai tampar essa panela enquanto isso a gente vai picar lá nossas batatas e a cenoura aqui no meu fogão deu exatamente cinco minutos eu vinha a cada dois minutos eu abri aqui no meio e vi se estava soltando água quando eu vi aqui se estava soltando água e fechava novamente agora secou e eu vejo que começou a agarrar o meu frango então vou misturar bem misturar bem aqui e também vamos colocar o nosso colorau a gente mistura bem aqui como eu falei pode substituir o colorau por uma colher de extrato de tomate quando se usa o colorau tem que ficar perto do fogão mexendo sempre porque ele é bem mais rápido do que o extrato de tomate e assim que você vê que ele agarrou bastante você vai colocar a água também já podemos colocar a nossa cenoura que a cenoura ela demora um pouquinho mais para cozinhar como eu piquei assim quadradinho tá vendo a batatinha também eu piquei um quadrado vou colocar a água agora aqui eu coloquei três xícaras de 240 ml de água água fervendo que eu já costumo colocar ali para ferver água quando eu começo a fazer o almoço ou jantar isso adianta bastante ali a sua receita também a hora que a gente vai corrigir aqui o sal você coloca o sal espera ferver aí um minutinho dois aí você vem provar e ver se tá bom aí a hora que você vai corrigir a gente vai deixar cozinhar aqui um tempo assim somente com a cenoura em seguida logo a gente vai colocar a batata se a gente colocar os dois junto a batata vai se desmanchar e a cenoura ainda vai estar crua vamos aguardar bem nesse momento em seguida você abaixa o seu fogo vamos tampar a panela também agora sim deu cinco minutos que eu tinha colocado a cenoura agora eu coloquei a batatinha também faz assim que dá super certo ali na hora do cozimento dos dois cozinharem juntos agora a gente tampa novamente e vamos aguardar exatamente três minutos que está aqui agora eu vou abaixar o fogo tá porque a gente quer o caldo aqui né a gente vai abaixar o fogo para cozinhar bem aqui a nossa batata e a cenoura abaixa bem o fogo e vamos aguardar só exatamente 12 minutos da hora ali que eu coloquei a batata a gente você vem você aperta ela contra a panela você vê que ela está cozida fazendo assim você vê que ela espreme você pega e aperta ali viu que ela está cozidinha significa que ela já está pronta então 12 minutinhos tá lembrando aí agora é a hora que a gente já vai colocar o nosso temperinho verde eu deixo a seu gosto tá se você não gostar não precisa colocar colocar vou colocar aqui vou misturar nem vou colocar todo o tempero que eu piquei você pode eu tô usando a cebolinha pode-se usar salsinha o que você preferir agora em seguida a gente já vai servir gente eu não engrosso o molho por causa que a batata quando a gente fica a gente fica umas menor e com isso ela se desmancha isso faz com que o molho engrosse então é o suficiente ele por ter um molho ali mais grosso vamos experimentar essa delícia a pessoal lembrando aqui vocês que eu usei todo o sal ali que eu passei da receita tá o meu ficou no ponto a água se você quiser mais caldo que eu esqueci de falar antes vocês colocam ali uma meia xícara mais do que a gente colocou no caso a gente colocou três xícaras você coloca três e meio vamos experimentar aqui ó gente um arrozinho branco pra acompanhar e uma polentinha frita tudo de bom né comidinha caseira é outra coisa muito bom gente saboroso essa é a comida de mãe aqui em casa eles adoram faz aí fica muito bom gostoso ó prato tranquilamente pra três a quatro pessoas em depende da fome em deixa eu almoçar porque tá muito bom não esquece compartilhar quero saber o que você achou desse prato e então vocês viram só como ficou bonito esse prato bonito e muito saboroso gostoso mesmo ó gente tive que almoçar ali tranquilamente que comida gostosa é quentinha faz aí que você vai gostar aqui em casa como eu falei todos gostam vale a pena fazer esse prato gostou da dica gostou de ver esse prato bonito ó não esquece deixar o seu like você ainda não é o meu inscrito conto com seu apoio também se inscreva no canal aproveita e ativa aí o sininho com todas as notificações assim sempre que eu postar vídeos novos o youtube vai avisar você e você com certeza correndo vai lá ver o novo vídeo tá bom e agora gente peço a você que capriche naquela foto quando você fazer qualquer receita do canal posta lá no instagram me segue e me marca lá também gosto de saber que você está fazendo as minhas receitas muito obrigado a todos qualquer dúvida a respeito dessa receita deixe embaixo nos comentários e que Deus abençoe gente a vida de cada um e tchau tchau até o próximo vídeo e aí